e aí 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 desembargadora meu marido perdeu o emprego na tupi pelos dias que ele está ficando em prisão domiciliar quem é que vai sustentar minha família a puta que o pariu Um abraço pra todo mundo Pra sua família Padete lá do... Como que chama, Veloso? Aquele puteiro? Um abraço lá pro puteiro Pimenta doce Que foi legal pra caralho Todo mundo colocou no Facebook Minha mulher me fudeu Padete, aquela biscate do caralho Um abraço pra vocês tudo aí Bom churrasco Vão pra puta que pariu todo mundo Vem no zap Não acho que quem ganhar Ou quem perder Nem quem ganhar nem perder Vai ganhar ou perder Vai todo mundo perder Vem no zap Vem no zap Vem no zap Eu tenho um zapiii Vem o Rosati E agora, vamos comemorar o gol, Cavalinho, ó, partiu o Diego e perdeu, caralho Vem o Rosati Tô passando pra te dizer que não faço mais fiado pra você, você me paga o programa que você me deve, ok? Vem o Rosati Pega a placa, vamos pegar a placa Pega a placa Anota a placa, anota a placa Anota a placa Anota a placa Anota a placa Amigos, diminuam o tempo dos banhos, parem de lavar as calçadas e os carros Fechem a torneira enquanto escova os dentes E lembre-se, a base da cerveja é a água E se essa porra acaba, aí vai foder tudo Porque sem banho a gente fica, agora sem cerveja é foda Vem o Rosati 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 Vem o Rosati